Veja o garotinho pescador pegando um peixe gigante, olhe as reações dele. Pegou o teu aí? É pelo que é que é dado. Tu vai botar para abrir o azólo de novo. Vai soltar. Pera aí. Se você gosta de abrir o azólo, a gente não sabe pescar. Pegou aí. Pegou aí.